O que refletiu na terra, o que refletiu no ar O que demonstrar o anjo, para sobre iluminar A planta é paz e amor, é o mundo sem o melhor É a força de nossa vida, a grandeza do nosso mundo A planta é paz e amor, é o mundo sem o melhor É a força de nossa vida, a grandeza do chão Levamos ao mundo inteiro a bandeira do chão O mundo sem o melhor Vamo, 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 v Amém. 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 Paralílico… Abençoe a todos nós e todos os presentes e todos aqueles que estejamu. Chegando por aí Eirão E a Zander para todos vocês Saúde, prosperidade, caminho Muita, muita, muita saúde É o que a gente precisa 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 E agora eu, Laman, 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 Laman. E agora eu, Laman, 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 Laman. E agora eu, Laman, 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 Laman. E agora eu, 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 Laman, Laman. E agora eu, Laman. Eu quero doce, eu quero doce, eu quero bala. Eu quero doce, eu quero doce, eu quero bala. Eu quero doce, eu quero bala. Eu quero doce, eu quero bala. Então não pode faltar, né? O povo do Fugaço e a pessoa que vocês mais gostam. Olê, mulher reideira! 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 Podemos identificar, hoje eu deixei na madeira Meu piscina na moral Hoje eu deixei na madeira Meu piscina na moral Meu Deus deu a terra, a terra do jornalão Eu dou uma bandeira, eu dou sua Venezuela after Ode mulher inteira Ode mulher inteira Ode mulher inteira A gente ensina a patria e a gente ensina a namorar A gente ensina a patria e a gente ensina a namorar A gente ensina a patria e a gente ensina a namorar A gente ensina a patria e a gente ensina a patria e a gente ensina a namorar A gente ensina a patria e 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 a gente ensina a patria Eu preciso da terra Eu preciso da terra Eu preciso lugar de morar, eu preciso lugar de morar, eu preciso é de Exu. 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 O meu senhor da salva, esse que não vale mais Toda a guerra é show, tem a ser de solidar Toda a guerra é show, tem a ser de solidar A guerra é show, tem a ser de solidar Toda a guerra é show, tem a ser de solidar Toda a guerra é show, tem a ser de solidar Toda a guerra é show, tem a ser de solidar Toda a guerra é show, tem a ser de solidar Toda a guerra é show, tem a ser de solidar Toda a guerra é show, tem a ser de solidar Toda a guerra é show, tem a ser de solidar Toda a guerra é show, tem a ser de solidar Toda a guerra é show, tem a ser de solidar Música 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 Música